Salve de volta, segundo bloco do Atenados na Geral, estamos falando sobre evangelismo e levantamos aqui uma problemática interessante porque, enfim, nós somos, nós estamos falando aqui um pouco saudosista naquela questão de evangelismo na rua, aliás até falou, calma aí André, deixa eu proteger aqui o culto no ar livre, deixa eu falar um pouquinho aqui na próxima porque eu acho que é interessante, mas eu levantei aquela situação, a mídia de alguma forma nos tornou acomodados e aparentemente, não vou dizer que é mais, aparentemente o resultado de um impacto feito na mídia, aparentemente, numericamente, é maior do que a gente pegar 30 membros e botar para a rua e, gente, vai lá, evangeliza e traz para o culto semana que vem, né, se você usa uma rádio, uma televisão para falar que tem um cantor e está vindo e traz, dá muito mais resultado do que os membros da sua igreja de ir para a rua e evangelizar, porém, qual o impacto que isso tem na igreja local, né, do membro que, poxa, não precisa ir mais para a rua convidar porque está lotada a igreja por causa do show e da rádio, isso torna, nos torna, os crentes acomodados. É, o que a gente tem que analisar é que tipo de resultado está se esperando, você quer a quantidade, você quer a qualidade, é bom os dois, né, mas nem sempre o fato de você ter um número de pessoas adeptas a alguma estratégia, aquilo efetivamente lhe dará um resultado eficaz, né, mas de maneira que, retornando ao meu saudosismo, eu gosto de fato do culto ao ar livre agora, claro, eu não vou fazer nenhum culto, como disse o pastor e quem sou eu para e contra o meu vice-presidente do departamento de evangelismo e missões no Brasil, mas eu quero dizer o seguinte, é, a gente tem que ter estratégia, eu vou fazer numa praça onde tem uma concentração de pessoas, onde tem ali o amigo vendendo cachorro quente, onde tem, é, enfim, uma receptividade, tudo é abordagem, o pastor Nonato falava aqui, é, acerca da recepção, é, ele, ele sentiu, é, totalmente agradável com a receptividade que aquela menina fez ao falar do amor de Deus, então, é estratégia, eu, eu, eu tenho visto pessoas fazendo várias abordagens, hoje você estava numa praça em Búzios, um grupo de jovens de uma determinada igreja, chegou um grupo de 50 jovens, lançaram uma música num, num som, num carro desse bombástico, o som estrondava e daqui a pouco os jovens começaram a dançar e todo mundo em volta olhando, era uma música cristã, mas eles estavam lançando uma música, tipo um hip hop e todo mundo parava, no final, todo mundo senta e um jovem, talvez um líder de evangelismo e missão da igreja, começa a falar do plano de salvação, olha, se você não aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, você vai terminar com esta música no chão e sem esperança de uma vida futura, sem esperança de ir até mesmo nessa vida, você poder reviver ou viver a vida na sua intensidade, então a gente tem que pregar um evangelho que confronte, o evangelismo, o plano de salvação, ele confronta a vida de pecado que a pessoa leva e as pessoas preferem hoje, naturalmente, falar algo que não confronta, que você vai ter o carro do bom e do melhor, que seus problemas vão acabar, essa é uma palavra muito mais agradável, se vem uma pessoa para falar para você que você tem que abandonar a sua vida de pecado, ela vai ver você, de repente você vai ser um repelente para ela, né? Esse é o evangelho, mas uma coisa que eu queria pontuar, é que quando eu falei, eu não estou me defendendo não, estou dizendo só que o ar livre, o culto ao ar livre, ele precisa ser estratégico, eu disse que aquele de domingo à tarde, no sol quente, numa praça que não tem ninguém, não vai surtir efeito. A pessoa quer dormir e tal. Exatamente, agora, vamos para o exemplo de Jesus, Jesus, ele percorria as cidades e aldeias, ele não ficava parado em um só lugar, esperando que as pessoas viessem a ele, então, essa visão de que você vai convidar pessoas para virem à igreja, ouvir o evangelho dentro da igreja, não é a visão do evangelho de Jesus, o evangelho precisa ser pregado onde as pessoas estão, nós somos mandados a ir onde estão os pecadores e resgatá-los, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja quando ela sai para invadir o inferno, não é quando o inferno vem para dentro da igreja, não, então, na verdade, a igreja precisa ir ao inferno e resgatar os que estão lá. Jesus percorria as cidades, as aldeias, pregando o evangelho do reino, curando as doenças, libertando os cativos, e a gente vê que ele tem uma certa urgência já no seu ministério e passa para os seus discípulos essa urgência, lá em João capítulo 9, eu preguei domingo sobre isso, e eu volto a dizer que eu não prego, geralmente, um sermão evangelista no domingo na igreja, eu prego um sermão de desafiar os crentes, um sermão de evangelização para os crentes evangelizarem, um sermão que vai servir de base para que você saindo dali, se sinta tão cheio, que você vai transbordar na comunidade onde você está, não necessariamente dentro da igreja, então, eu adapto o plano de salvação a todo sermão evangelístico e edificante que eu prego para a minha igreja, mas não é para que um pecador ou dois que estejam nos visitando, sejam o centro das atenções daquele culto, o culto é para Deus, eu prego para edificar as ovelhas que Deus me deu para edificar, e eu as incentivo a saírem dali pregando esse evangelho, João capítulo 9, versículo 4, Jesus fala assim, é necessário que a gente pregue, ou seja, que eu, ele fala dele mesmo, o evangelho do reino enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, então Jesus fala assim, olha, vai chegar um prazo que Deus não vai permitir que a gente mais pregue esse evangelho do reino, então enquanto podemos pregar, é preciso que o façamos enquanto é dia, há um prazo e a gente precisa fazer com Jesus, sabe? Mas eu acho que isso só reforça a ideia de que, da palavra na sua etimologia, de igreja, chamados para fora, nós temos que cuidar, mas nós temos que ir lá buscar, as portas do inferno de fato não prevalecerão, porque nós estamos lá indo saquear de fato o incêndio, essas pessoas estão destinadas a perdição. E o inferno não está dentro da igreja. Não, é verdade. Eu acredito que toda forma de evangelismo, ela tem um retorno, mas o que a gente tem que observar é que se o retorno, a gente pensa só no retorno e os prejuízos. Quando Paulo diz, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, ele não disse que era tolo. Então nós temos que realmente aperfeiçoar nossas estratégias de evangelismo. Agora, claro, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nós temos que ser estrategista. Eu já vi pessoas fazendo evangelismo de todas as formas, e eu glorifiquei a Deus por eles, porque eu não estava evangelizando, mas eu pensei, meu Deus, porquê que essa pessoa, já que pode e quer fazer, porquê que não tenta se aperfeiçoar? Tem um homem, por exemplo, que eu não sei se vocês já viram, ele fica em alguns pontos da Zona Oeste e o evangelismo dele é simplesmente, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu, exatamente, arrependei-vos, Jesus está voltando. É a frase dele. E eu já ouvi testemunho da minha igreja, de pessoas que passaram e ouviram aquela voz. É porque ele não pode mais falar no trem, pastor, porque ele vai lá no trem. Aí vai chegar no trem ainda nesse debate. Eu lembro dele no trem. É o João Batista. Mas eu já ouvi também, André, mas eu já vi também evangelismo diferente que tem um ponto negativo. Eu já vi pessoas com a caixa de som no meio de um calçadão, pregando, dizendo, falando coisas até boas. Mas do lado, um gasofiláceo, para as pessoas colocarem oferta. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Então, a pessoa passa, pensa, até gostou da palavra, meu Deus, eu tenho que ofertar também. Não era no banquinho dele, não, pastor? Aqui. Não, não era pronto. Eu fiz o que a gente estava lá. Põe aqui a sua oferta. Meu Deus, o que é isso? Então, está havendo uma coisa muito terrível no meio do povo de Deus. As mentes parecem que estão ficando cauterizadas e só pensam em retorno de alguma maneira financeira. Mas existem os bons também, né? Existe. Eu preciso ressaltar, inclusive, uma que eu participei, o pastor Antônio Carlos participou. Até penso que ele foi, assim, o que planejou isso. Que foi, nós distribuímos 5 mil copos d'águas numa estação de BRT, né? Dessas que foram criadas ali na Avenida das Américas. E nós mobilizamos igrejas, da nossa associação de igrejas. Nós somos pastores congregacionais. Não fique aveixado, pastor. Está dois a um, mas nós somos um, Senhor Jesus. Nós estávamos ali com umas 15 igrejas reunidas. Folheto específico com o endereço das igrejas. Jesus é a fonte de água, Jesus é a água da vida. E as pessoas desciam da estação do ônibus, faziam a transição para pegar o outro ônibus para ir para os seus... O alimentador, né? É, e nós entregávamos, quem não estava com sede, um sol de rachar, a gente todos cheguei de protetor. Dezembro, não foi dezembro? Dezembro. Entregando um copo d'água, aceita um copo d'água, todo mundo queria até dois. Mas de graça. Mas de graça. E o folheto. Jesus é a água da vida. Já fiz esse mesmo estilo de evangelismo na rodoviária de Campo Grande. E sempre é um sucesso. A minha igreja, por exemplo, na última sexta-feira de cada mês, tem um grupo que vai para a rodoviária de Campo Grande e leva aqueles três ou quatro panelões de sopa. E ali a gente monta a mesa e começa a procurar as pessoas. Sai um grupo evangelizando e trazendo as pessoas. Moradores de ruas, homossexuais, prostitutas, enfim, qualquer pessoa que queira. E traz para tomar sopa de graça. Enquanto eles tomam sopa, o pessoal evangelizam, falam de Jesus, oram por eles. Então são estratégias de evangelismo que ainda dá certo. E eu acho que historicamente, se a gente for analisar algumas denominações no Brasil, a gente consegue até traçar estratégias. Então você vai para o lado de igrejas que constroem hospitais, de igrejas que constroem colégios, querendo estruturas até de ensino. O papel social da igreja. O papel social. Aparentemente que ali no meio o professor vai lá e dá uma aula, fala quem é Jesus. E eu acho isso muito interessante. A grande questão que às vezes me dói, que eu acho que eu queria dar o foco no debate, é a questão do evangelismo pessoal mesmo. Porque quando eu falo pessoal, não é só da importância do resultado, se a pessoa vai ou não vai aceitar Jesus. Mas é o que Deus trabalha e faz na pessoa que evangeliza. Cabe nesse bloco uma opção? Cabe, eu acho que tem dois, três minutos. Mas assim, na pessoa que evangeliza. A minha preocupação não é ganhar pessoas para Jesus. O crescimento da igreja evangélica, o problema não é esse. É, mas quem é que está ganhando? É o pastor que está na televisão e Deus vai usar? Ou são as pessoas... Assim, o espírito missionário está nos crentes? E é difícil. Aqui tem um pastor que falou, André, eu fiz uma pergunta aqui na minha igreja. Quantas pessoas trouxeram visitantes na igreja no ano de 2014? A gente está no meio do ano. Seis meses já se passaram. Eu falei assim, menos de 20%. Ou seja, das pessoas que visitaram, aparentemente, e eu conheço o pastor, foram no programa de rádio, que é bom, eu acho que é uma estratégia, amém, glória a Deus. Mas o espírito missionário de ir e de falar de Jesus não está mais fazendo parte das pessoas. E aí entra naquela, André, eu não sou missionário, e aí eu vou trazer para o debate aqui, eu não sou missionário, mas eu ajudo financeiramente. Estou terceirizando, talvez. E nada contra. E eu falo, aqui nós temos um projeto de pessoas que contribuem com a Rede Boas Novas. Mas a gente fala, olha, nos ajude a falar de Cristo para as outras pessoas. Mas isso não vai eximir a responsabilidade de você, telespectador, que ajuda e contribui, de você que ajuda a sua igreja, um ministério, um pastor na televisão, que você fale com o seu vizinho de Jesus. É uma diferença de envolvimento e de complementimento. Eu sou missionário, por quê? Porque eu financio. A gente vai cair um pouco em cima disso. De igrejas cheias, sim. Igrejas abençoadas, porém sem o espírito missionário nos membros. Por quê? Porque ao invés de eles falarem de Jesus, eles pagam para alguém falar. Será que a gente está evangelizando mesmo? Está crescendo? Está. Mas a qualidade do evangelismo, o espírito missionário está dentro da igreja? Aqui, menos de 20%. Depois eu queria falar sobre o evangelismo pessoal. Vamos para o rápido break. Depois a gente volta um pouco para falar sobre isso. Porque eu acho interessante essa estratégia de espetáculo e tudo. Mas será que algumas, enfim, isso não acomoda a gente? Pode passar o Silas, está na televisão. A Rede Boas Novas está 24 horas no ar. Por que eu vou falar de Jesus para o meu vizinho? Eu só ajudo. Será que é só isso que Deus espera da gente? Vamos para o rápido intervalo daqui a pouco. A gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim. O Antenados. O Antenados. Legenda por Sônia Ruberti